Oi, gente! Tô muito animada, porque não é mais nada menos que minhas coisas do Shein chegaram! Olha só o rio com esse pacote inenso! Eu vim gravar aqui um unboxing pra vocês. Não reparem, estou... Pra quem tá acompanhando aí o rolê dos meus stories, tô com energia nos olhos, feia dessa, sem maquiagem. Só quem viu os meus últimos stories vai entender essa piadinha. Meu cabelo não deu tempo de arrumar e eu queria gravar agora, então eu fiz uma trança aqui. Botei a luz e tô gravando, por isso que eu tô gravando com o filtro da Madu Gavassi. Madu Gavassi, a melhor coisa que você fez na sua vida foi esse filtro, porque ele é perfeito. Mas enfim, sem mais delongas, eu vou abrir esse pacote aqui junto com vocês, tenho uma tesoura aqui. Já limpei o pacote todo, tá? Com álbum 70, por isso que ele tá aqui em cima comigo. E, gente, eu comprei isso aqui no site, quem não sabe, né? A Shein é um site chinês que vem de inúmeras coisas, desde roupas, tapatos, acessórios, coisas de decoração, coisas de casa, eletrônico. Tem de muita coisa lá, mas o forte deles são os bloquinhos. E eu comprei velhos bloquinhos e vou mostrar pra vocês. Eu comprei no dia 24 de setembro e chegou hoje, dia 8 de outubro. E, gente, eu tô muito ansiosa. Eu vou abrir aqui real time mesmo com vocês. Olha, pelo que eu tinha visto na internet, né? No relato de outras meninas, vem tudo assim embaladinho. Cada pecinha vem separada num saquinho desses com esse z-block aqui. Achei chique, né? E pelo que eu vi na internet também, gente, eu pesquisei muito. Pelo que eu vi, as roupas da Shein são fabricadas na mesma fábrica da Zara. Então tem muita coisa muito parecida e muita coisa, assim, com boa qualidade e tal. E é muito legal que você consegue ver os comentários das pessoas que já compraram, contando sobre a qualidade, provando o corpo e mostrando foto. Então você consegue fazer uma boa compra, sem sombra de dúvidas. Os preços são bem melhores do que da Zara, por exemplo. Enfim. A primeira coisa foi esse topzinho aqui, ó, de um ombro só. Gente, esses topzinhos, essas blusinhas, assim, são muito baratinhas lá. E eu vou mostrar tudo pra vocês também no corpo. Esse daqui eu peguei tamanho topzinho preto. Eu acho que se fosse P, ia ficar um pouco melhor. Porque esse tecido caneladinho, sabe? Ele é ideal que fique bem apertadinho. Eu achei que aqui, ó, ficou um pouco frouxo. Mas assim, dá pra usar, entendeu? Não tá ruim. Mas eu acho que se ele fosse P, ficasse mais apertadinho, ia ficar mais bonitinho. Mas é um top muito fofo, muito usável no dia a dia. Dá pra usar com vários looks. Desde calçadinha, sainha, short, enfim. O que vocês acharam? Vão comentando. Não esperem o vídeo terminar, não. Vão comentando. A cada peça que eu mostrar, vão comentando. Sei lá, top preto de uma alça só. Ei, sei lá. Sainha preta, a meio, a de ei, sabe? Pra gente ver no final se vocês pensaram igual a mim. Eita, já vi que uma coisa veio errado. Já vou até abrir esse aqui, veio errado. Não era verde, eu pedi lilás. Esse daqui eu só comprei essa blusinha, gente, porque tava muito baratinha. Tava tipo uns 16 reais. Só que veio verde. Então, dessas comprinhas foi definitivamente essa blusinha. Eu falei no vídeo que eu tinha pedido lilás, mas não. Na verdade, eu fui olhar lá, agora eu tinha pedido azul clarinha. Dá quanto aquele top de amarrar aqui assim na frente, sabe? E esse verde eu achei muito frio. E não gostei dessa blusinha. É isso, apenas. Não tenho mais o que falar. Ela é transparente, meio que um tulezinho. Mas... Só que mais grosso que um tule. Não sei explicar. Meio tie-dye, né? Só que eu tinha pedido azul. Uma coisa. Ai, é uma saia. Então, essa sainha aqui, gente, eu achava que ela era transpassada. Mas ela não é. Ela é fechada mesmo com elástico aqui atrás. Essa daqui eu pedi tamanho S, que é o small, né? O pequeno. É isso. Achei que ia ficar transpassada. E espero que fique bem no corpo. Porque eu amo peças transpassadas, principalmente na parte de baixo. Porque acho que valoriza muito a cintura. Essa sainha, como eu falei pra vocês, não imaginava que ela era de elástico, que ela era fixa. Eu achava que ela era transpassada, sabe? Tipo, que abre aqui assim, ó. E aí transpassa. Mas assim, eu não achei ruim. Porém, também, acho que eu criei a expectativa dela ser transpassada. Eu achei que por ela não ser transpassada, eu deveria ter pego o M. Mas como eu não sabia, não verifiquei direito isso lá no site, eu vou até ver se eu não verifiquei ou se eles mandaram errado. Eu escrevo aqui qualquer coisa. Se eu soubesse que ela era assim, eu tinha pego o M. Porque ela tá bem curtinha. Atrás nem tanto, ó. Atrás dá pra usar bem. Mas na frente, ela é aberta, gente. Olha aqui, ó. Ela é aberta, aberta. Só que aqui ela prende. Aqui ela é fixa. Aí faz um alzinho aqui e tal. Ela sendo transpassada, a P ficaria ótima igual tá, assim, agora, né? Mas como ela é fixa, eu preferia um N pra ficar um pouquinho mais larguinho na cintura. Não tá feio. Vocês tão vendo, né? Dá pra usar com tênizinho também e tal. O que é que vocês acharam? Também essa aqui é uma saída que tem que ficar bem na disciplina, bem mocinha, para não pegar calcinha. Próxima peça. Próximo saquinho. Tem um saquinho, gente. Super organizadinho. Ah, eu pedi esse topzinho aqui, gente. Eu pedi um preto, um dessa cor que é meio nude e um branco. Que é um topzinho básico de alcinha, ó. Que dá pra fazer várias composições, tipo, desde usar com uma calça meio jogger, como um blazer, com um terninho, sabe? Eu acho que fica super fashion e é bom ter. Topzinho bem cor da pele mesmo, bem basiquinho, ó. Achei muito fofo. E esse aqui é M também. E esse aqui o tamanho ficou perfeito. Vocês podem ver que não tá sobrando e tal. Tá bem apertadinho, mas não tá desconfortável, ó. Tá apertadinho na medida. E eu amei, cara. Amei. Foi acho que até agora dos que eu já experimentei, que eu tô experimentando fora da ordem, né? Foi a melhor comprinha, porque eu achei muito boa a qualidade, a costura, o tecido. Ele é grossinho, eu tô sem sutiã. Não tá marcando muito. Eu achei muito bom. Gostei. Parabéns, gente. A gente tem um preto e um branco. Esse aqui é o branco. E olha como que vem, gente. Vem dentro do saquinho. Aí eu abri, vem com um papelzinho aqui pra proteger. Eu achei muito cuidadoso, ó. Esse é o branco. E ele é bem grossinho, tá? Ele é de um tecido, assim, caneladinho, sabe? Não sei se vai dar pra vocês verem daí. Mas eu achei bem grossinho. Qualidade muito boa mesmo. A costura, ó. Excelente. Tô gostando, hein, gente? Esse é o topzinho branco. Ó, não me diga, né? Vocês nem tão vendo. Gente, eu amei esse branco. Eu gostei muito, muito. O branco tá na minha cartela, né? Eu sou inverno frio, inverno verdadeiro. E, nossa, eu amei, gente. Vocês tão vendo? Não é transparente. É bem grossinho. Ele é duplo, né? Eu acho que é duplo esse tecido. Muito lindinho. E se eu quiser usar como top faixa, só esconder a alcinha pra dentro. Gente, eu tô apaixonada por esses topzinhos. Olha isso, que coisa mais linda. Ó, alcinha. Esconde as boinhas aqui atrás. Gente, eu tô viciada em ficar favoritando peças. Sério, se vocês forem entrar, se preparem. Porque é viciante, juro pra vocês. E eles dão pontos. Você tá acumulando pontos. Cada 100 pontos, você ganha 1 dólar. E, tipo assim, 1 dólar, né, gente? Pra gente, dá quase 5 reais. Aqui o preço também, gente. A qualidade disso aqui. Eu tô impressionada. E eu pedi tudo ele por causa das peixolas, né? Vamos lá, gente. O próximo, gente, tomara que eu não me decepcione. É um vestido que eu pedi, que eu achei muito rico. Na foto, você vê foto, foto no corpo das pessoas. É um vestido de lese, gente. Que é bem, assim, menininha, sabe? Bem mocinha. E eu também espero que fique bom em mim. Esse eu pedi tamanho S. Geralmente, os vestidos eu pedi S. Cruzinha, eu pedi N por causa dessa tetinha, né? E eu espero que fique bom. Olha esse tecido, gente. Olha que coisa de vestidinho. Também é de lese. Só que esse tem uma outra proposta. Esse já é de manguinha. Tem essa manguinha muito fofa. Gente, eu tô apaixonada. Esse daqui é um vestido com esse recorte em A. Tá vendo? Bem abertão, assim. Ele não tem forro aqui em cima. Mas tem forro daqui pra baixo. Eu achei super chiquezinho, super elegante, sabe? Um passeio na orla e tal. Pra tomar uma água de coco. Achei muito lindo, gente. Ele vem com um botãozinho aqui que eu não fechei. Porque eu não consigo fechar isso sozinha. Ele tem aquelas divisões aqui, ó. Que eu falei pra vocês esses dias quando eu fui na Renner. Que tinha muita peça assim na Shein. E realmente, gente. Muita peça assim com essas divisões aqui. E ele é muito lindo, gente. Ele tem forrinho, como eu falei. Também é um forro mais fininho. O que não faz perder essa leveza, né? Essa leve transparência. A única coisa que eu mudaria nesse vestido. É que eu gostaria que ele fosse um pouco mais curto. Sabe? Eu acho que ia ficar mais bonitinho. Mas mesmo assim, vou usar horrores. Ele é lindo. Eu sei que não vai gostar desse modelo. Mas eu acho muito estiloso. Dá pra usar com tênis. Dá pra usar com sandália. Nossa, gente. Eu tô muito apaixonada. Cara, sério. Próximo. Gente, fiquei menos demais. Ah, lembrei. Uma blusa que eu tava muito ansiosa de um ombro só. Olha, tudo vem com um papelzinho assim no meio pra proteger. Olha, assim de um ombro só. E aí tem essa faixa que amarra assim na cintura. Então ela fica bem acenturada, porém de um ombro só com manga bufante, gente. Ai, muito linda. Esse filtro aqui tá salvando a vida. Mas também quando eu boto essa na frente, dá uma gola. Essa blusa aqui, eu ainda não sei se gostei. Eu não sei se ela tá amarrotada, né? Assim como todas as outras roupas, ela tá bem amarrotada. Ou se eu não soube amarrar isso aqui direito. Essa manga aqui é maravilhosa. Muito linda. Ficou certinha no meu braço, ó. Ele é um pouco transparente, como dá pra ver aqui também. Mas eu não sei, entendeu? Eu ainda tô um pouco nessa dúvida se eu gostei ou não. Sabe como? Eu sei que daqui a pouco eu falo, ai, amei. Mas é isso, assim. Eu achei ela bem diferente. Eu peguei ela pra causa disso, mas ainda não sei. Não sei, não sei. O que vocês acharam? Próximo item também. Gente, eu sou a louca do branco e do preto, né? Mais um item branco. E mais um item de lese também, gente. Eu amo lese. Eu amo esse tecido. Eu me apaixonei por esse tecido. A minha tia arrumava esse tecido. Então ela vivia querendo que eu usasse lese. E eu realmente me apaixonei. É o vestidinho, ó, mais curtinho. E de alcinha que amarra assim em cima. Com zíper atrás. Ai, gente. Tomara que eu achasse ele um pouco pequeno. Não sei. Meu Deus. Eu tô apaixonada por esse vestidinho muito menininha. Muito princesa. Muito fofa. Igual a mim. Só que eu achei que ele ficou muito... O que vocês acharam? Eu achei muito curtinho. Ó, de frente não parece tanto. Mas atrás, gente. Eu ainda tô com uma calzinha rosa. Tô toda errada. Se eu abaixar pra pegar alguma coisa, vai aparecer meu popô. Então eu vou ter que usar com alguma coisa embaixo. Ou ficar na disciplina sem abaixar. Mas eu achei ele muito fofo. Ele tem essa amarração aqui no ombro. Que tá super... Várias roupas lá no chin tem isso aqui. Então eu acho que isso aqui tá bem alta. Ele tem essa... Essa renda aqui diferente no meio. Tem que ajeitar o forro que tá aqui aparecendo pro dentro. Mas enfim. E ele é todo de lese. Muito, muito lindo. Lese é um tecido mais caro, né? Olha esse acabamento aqui nessa barra, gente. Que coisa linda, gente. Ele tem forro. Um forro bem fininho. Mas tem um forrinho. Ele continua sendo bem levinho. Bem fresquinho. Ele é muito fresquinho. Ele é a cara do verão esse vestido. Só que ele tem forro. Mas eu acho que se eu tivesse comprado o M, ele não teria ficado tão curto. Eu não me atentei a isso. Mas ó, eu tô achando bem curtinho. Mas eu vou usar assim mesmo que eu não tô nem aí. A gente... Ai, gente, comprei isso aqui, ó. São... Quem lembra isso aqui? Quem viveu os anos 90 sabe que isso aqui, gente. São tererês de colocar no meu cabelo. Eu não encontrei isso aqui pelo Rio. Também faz muito tempo que eu não ando lá pelo Saara, pelo centro, né? Mas é um tererês que você abre. Aí você bota isso no canelo, dá um clique e ele fica. Então eu comprei pra fazer uns penteadinhos pros vídeos e tal que eu me batia. Próximo item, gente. Esse vestido aqui, eu acho que todo mundo que já comprou na Shein tem. Porque ele é super batido. Eu comprei nessa cor vermelho. Ele é muito bonitinho. Bem menininha também. Bem fofo. Ele fecha aqui assim na frente. É bem acenturadinho e larguinho embaixo. Muito lindo. Tecido super bom. Gente, eu tô impressionada com a qualidade dele. Porque você pensa... Ai, coisa da Shein. Mas lá, qualidade muito boa. Lá, agora esse vestidinho muito fofinho. Ele é todo evazê, né? Bem abertão aqui. Então ele é bem rodadinho. Olha eu tentando rodar e filmar mesmo tempo. Ele tem esse lacinho aqui, ó. Que você pode colocar, achado que o decote vai dar uma fechadinha, né? Ou você pode deixar ele mais larguinho e tal. E esse aqui é tamanho P, gente. Tamanho S. Você vê que ele não é muito curto. Também não é muito comprido. Eu peguei o S por causa disso. E ele tem elástico na cintura, ó. Então o S dá, tipo assim, pra vários tamanhos e corpos. Olha atrás. Ele é assim. Olha, eu tentando mostrar. É muito difícil. Você gosta de filmar e mostrar ao mesmo tempo. Gostei muito. Ele tem várias cores também lá no site. Olha que lindo, gente. Bem fresquinho. Muito fresquinho. Muito verão. Amei. Vou tirar o laço pra tirar e guardar. E eu pensei que, ó. A gente pode colocar essa faixa aqui pra trás, ó. Não sei se eu vou conseguir com a minha mão só filmando. E fazer um laço atrás que ele vai... Não consigo. Definitivamente. Aí consigo. Ó, aí ele vai ficar mais acenturadinho, tá vendo? E o lacinho vai ficar pra trás. É uma opção. Um top, gente. Eu tô impactada com esse top. É um top daqueles assim, ó. Que é tipo um lenço, uma faixa. E você amarra aqui assim na frente do peito, sabe? Tipo aquele top que eu fiz pro carnaval. Só que, gente, eu juro que eu comprei. Achando que ele fez aquele cetim bem grosso, vagabundo. Gente, o tecido parece muito seda. Parece muito seda. Eu tô chocada. Poliéster, mas não parece, gente. Eu tô chocada. A costura. Olha aqui. Vocês conseguem ver a costura, ó? Tô impactada. Tô impactada, gente. Top. Foi uma grata surpresa. Porque eu achei que o tecido dele não ia ser tão bom. E como vocês podem ver, gente. Ele é muito bonito. Eu achei que ia ser aquele cetim mega brilhoso, sabe? Grosso, feio. Ele é muito molinho. E gostoso no sensorial, né? O toque. E muito bonito, cara. Tinha de várias cores e eu peguei esse azulzinho. Achei lindo. O que vocês acharam? Ó, eu botei essa calça aqui só pra vocês verem. Ela tá meio larga em mim. Eu achei lindo. Ó. Próximo item. O que será isso? Ai, lembrei. Ó, tem tudo assim, gente. Com um papelzinho no meio pra proteger. Olha isso. Esse item, gente, é uma t-shirt cropped. Super cropped. Aquelas que é pra usar com top de renda, assim, por baixo, sabe? E eu tô... Gente, não preciso falar da qualidade, né? Muito boa a qualidade. Eu só acho que eu deveria ter comprado S, deveria ter comprado P. Essa daqui é N, eu acho que vai ficar um pouco larga. Essa blusinha, eu achei linda. Porém, ela tá grande, ó. Você tá vendo? A manga dela tá aqui no meu cotovelo, quase. Então, se ela fosse P, ela ia ficar melhor. Até porque a ideia dessa blusa é ela ser bem cropped mesmo. Renda, assim. Como ela tá um pouco comprida, mais do que deveria, o top nem vai aparecer. No caso, eu tô sem o top, tô de sutiã. Mas ela devia... O certo seria ser aqui, assim, ó. Que aí o top de renda ia ficar aqui aparecendo. Gente, no geral, ó, não tá feia, entendeu? Dá pra usar. Mas eu preferia que ela fosse um pouquinho menor. Mas eu vou usar assim mesmo. Eu gostei muito, gente. Achei bem, assim, estilada. Queria. As banhas são lítidas. O próximo item, que é o último, gente, tá acabando, juro. É o top também, igual aquele primeiro preto de ombro só, só que roxinho, ó. Também veio com papelzinho aqui dentro pra proteger, ó. Eu tô viciada. Fora da ordem. Então, eu falei... A primeira coisa que eu falei foi o top preto. Porém, eu não experimentei ele ainda. Tô experimentando aqui na ordem aleatória. E eu botei esse topzinho aqui. E eu já sinto que ele tá um pouco largo. Esse top aqui, esse tecido, essa malha, geralmente fica bem apertado. Peguei o M. Eu me arrependi um pouco. Deveria ter pego o P. Pra ele ficar bem justinho do jeito que ele é pra ficar. Sabe? Então, tipo assim, ó. Aqui embaixo tá uma dobra aqui esquisita. Tá vendo? Tá bem largo. Então, eu acho que... Assim, dá pra usar, entendeu? Se eu emagrecer um pouquinho, vai ficar esquisito. Na verdade, já tive um cinto dele. Que veio numa calça minha. Ó, veio assim no caquinho. Dá lado. Só que eu não sinto que eu enfio esses cintos, gente. E esse é uma moda. E dá pra vários tipos de looks. Que é aqueles cintos assim. Que parecem cintos, de verdade. Um cinto de segurança. Só que é pra colocar nos looks assim, ó. E aí, eu comprei porque tava baratinho. Como eu não sei, eu já enfiei o meu. Então, comprei esse. E esse foi o último item. Comprei bastante coisa. Eles têm vários cupons de desconto que eles liberam. Tem cupons de desconto, assim, que fica meio oculto. Mas que eu descobri em um grupo. Na verdade, eu tô em mais de um grupo do Facebook. Eu até voltei a usar meu Facebook por causa desses grupos. Porque as meninas dão várias dicas. Eles mostram o que compraram. Então, procurem lá se vocês também querem comprar. Tem cada sapato lindo, bolsa. Cada bolsa linda e muito baratinha. Que é a dica pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas comprinhas do Shein. Shein, me nota, por favor. Já mudei e-mail pra eles pedindo cupons de desconto pra gente. Mas ninguém me notou ainda. Porém, eu tô muito viciada, gente. Eu fico o dia inteiro favoritando coisas. Eu já não vejo a hora de fazer a minha próxima comprinha. Porque é baratinho e chega muito rápido. Chegou em duas semanas. E são coisas muito diferentes. Aqui eu compro umas coisas mais básicas. Mas lá tem muita coisa diferente. Pra todos os estilos. Pra todos os tamanhos, gente. Tem desde o PP até todos os tamanhos de play size. Gente, não fui taxada, tá? Chegou em duas semanas. Cara, sério. Parece até que eles tão me pagando pra falar. Mas não tão no caso. Nem parceria tá rolando. Então é isso. Um super beijo. Obrigada por vocês terem assistido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Que eu tô amando conversar sobre esse tema no momento. Beijo!